Música A Comissão Especial de Enfrentamento à Miséria e à Extrema Pobreza discutiu nesta segunda-feira a regularização fundiária dos assentamentos no Estado e a necessidade da reforma agrária. 118 milhões de pessoas passam fome ou vivem em situação de insegurança alimentar no país. A presidente da comissão, deputada Renata Souza, falou da importância do acesso à terra para a produção de alimentos e garantia de direitos fundamentais. Eu não tenho dúvida que a reforma agrária pode trazer um elemento que é central. É a produção do pequeno agricultor para a nossa vida. A gente já sabe, hoje já é dados apresentados com relação à segurança alimentar que 70% da alimentação hoje na mesa dos brasileiros são produzidos pelos pequenos agricultores. Luana Carvalho, da Direção Nacional do MST, falou sobre o papel dos assentamentos na luta contra a fome e da omissão dos órgãos públicos, tanto estaduais quanto federais, que não elaboram políticas para a efetivação da reforma agrária. Esse momento de crise que a gente vive no nosso país, essas pessoas não têm dinheiro mais para nada, a reforma agrária é uma pauta urgente e necessária, porque no combate à fome é a reforma agrária que pode resolver, que pode produzir alimento a um preço justo para que vá para a mesa de todos e todas que estão nessa situação precária. A gente tem hoje uma total omissão, seja do poder público federal, do poder público estadual aqui do Rio de Janeiro, se não há política pública para a reforma agrária aqui no estado do Rio de Janeiro, política de incentivo à agricultura, camponesa e familiar, e do ponto de vista federal o que você tem ao contrário, você tem aí um processo contra a reforma agrária, um processo de privatização dos assentamentos, a escassez das políticas públicas. O INCRA foi convidado para participar da audiência, mas não enviou nenhum representante. Para o procurador da República, Júlio Araújo, isso reforça o posicionamento do órgão em não dialogar com a população e nem com as demais instituições, além de prejudicar a consolidação da reforma agrária. Essa postura endossa as derrotas que o órgão vem sofrendo no judiciário. Há um problema também de omissão de deveres próprios dos agentes públicos, no caso da superintendência aqui no Rio de Janeiro, que é muito grave, porque há uma confusão entre o que é um posicionamento da entidade, da autarquia, e em âmbito nacional o INCRA tem tido posicionamentos que são criticáveis, que podem ser contestados, mas uma coisa que não se pode admitir é deixar de dialogar e deixar de fazer um diálogo, uma conciliação com todos os setores da sociedade, principalmente relacionados aos assentamentos. O que está acontecendo aqui hoje é que o INCRA virou as costas para a própria LERJ. O INCRA se recusou, apesar de devidamente convidado, a comparecer a um debate tão importante que tenta garantir direito, tenta conciliar soluções para as regiões afetadas. No mês de setembro foi realizada a 13ª Feira Estadual de Reforma Agrária, que comercializou e distribuiu mais de 70 mil toneladas de alimentos produzidos em assentamentos do Estado. Dona Iva tem 73 anos e hoje reside no assentamento Irmã Dorothy. Ela comentou o sonho da terra e a paixão por produzir alimentos saudáveis para a população. A minha luta é para que na nossa mesa chegue uma comida saudável, sem agrotóxico. Eu gosto muito de mexer com a terra, entendeu? E eu antes eu trabalhava de cobradora de ônibus, me aposentei, ia para a costura. Mas quando eu soube que uma cidade lá perto estava dando terra, eu falei, ah, eu não estou acreditando não, só acredito. Vendo, né? Aí fui para lá, fui para lá, minha colega, a dona da ateliê, ó. Então vamos lá para a gente ver se é verdade. Aí nós fomos, mas que lugar lindo. Há mais de 21 anos, os assentados no acampamento Cícero Guedes, em Campos, buscam a regularização das terras. Antônio Bigode, representante do acampamento, explicou como acontece a produção de alimentos por quem mora no local e lamentou a dificuldade da luta pela reforma agrária, mesmo sendo um direito garantido pela Constituição. Se vocês parar e olhar, você pega um tomate, vocês cortam, ele está vermelho por fora e verde por dentro. Vocês pegam um abacaxi, ele está cheio de agrotóxicos, te queima a boca. Então não é saúde que aguenta. E a gente vamos continuar lutando pela uma reforma agrária, que por enquanto só está no papel. Vocês veem só, olha só, há 21 anos que eu luto, nós lutamos pela Cambaíba, nós MST. Quando eu entrei eu estava com 37, hoje eu estou com 60. Eu só quero entender que reforma agrária é essa. O reitor da Universidade Estadual do Norte Fluminense, o ENF, Raul Palácio, espera que até o final deste ano o direito à terra seja garantido ao acampamento Cícero Guedes. Segundo ele, a Prefeitura de Campos e a Universidade estão engajadas para que isso aconteça. A UENF tem interesse em contribuir com o assentamento, tanto no fornecimento de tecnologia, quanto no escoamento da produção. É um processo produtivo no qual a universidade participa no início, lutando para que seja otorgada essa terra. No meio, porque a gente consegue trabalhar através de projetos universitários, conseguir colocar dinheiro público dentro dos acampamentos e dentro das organizações sociais que trabalham com os acampamentos. E finalmente, no produto final, ou seja, a produção dos acampamentos também, temos uma participação porque as universidades podem comprar tudo o que é produzido no nosso acampamento para poder colocar esses produtos dentro do nosso restaurante universitário, dentro da merenda que é oferecida na universidade. Enfim, essa produção de alimento como instituição, ou seja, do ponto de vista da instituição, nos é fundamental desde o início, o meio e o fim. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho